Muito bem, mas então o que que vem a ser a soberania? A soberania é o poder do Estado, de uma sociedade, de se organizar. Se organizar politicamente, economicamente, socialmente, sem interferência externa, que é o princípio da autodeterminação e da não intervenção, né? Da autodeterminação que é o poder de se organizar e o direito de não sofrer a intervenção de outros Estados. Muito bem. Um outro dado importante nisto é de que na Carta das Nações Unidas, em 1945, ficou estabelecido que todos os Estados são soberanos e que o poder de usar a força fica monopolizado pela Organização das Nações Unidas. Só a Organização das Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança, pode autorizar o uso da força em relação a qualquer Estado. E um dos princípios, de novo, se diz que os Estados são soberanos e que os princípios do seu relacionamento são a autodeterminação e a não intervenção. Isso não quer dizer que na prática não haja todo tipo de intervenção. Isso é a prática. É como a existência do Código Nacional de Trânsito não impede que as pessoas sejam atropeladas e assim por diante, né? Mas existe o Código Nacional de Trânsito, né? Não é verdade? Enfim, o foco é isso. Você tem uma estrutura internacional, todos os Estados são soberanos, todos têm direito a se organizar, todos os princípios são da autodeterminação, nenhum Estado pode interferir na organização do outro, que é o princípio da não intervenção. Muito bem. Então, essa soberania, para dar um exemplo, um exemplo, não é exatamente a mesma coisa, mas é a semelhança. É a mesma que exercemos na nossa casa. Na nossa casa, organizamos a nossa casa da forma que desejamos. E se alguém vem procurar dizer como devemos organizar, como devemos fazer, nós, inediatamente, nós apespinhamos, né? Ficamos logo aborrecidos, né? Bem, acontece, acontece que este é o mundo ideal, né? O mundo das normas jurídicas, da cooperação entre os povos, tudo isso existe, né? Existe. Ele é ideal, mas ele existe. Ele é ideal no sentido que não existe. Ele existe, mas tem um grau de idealismo, de ambição, de desejo, né? Muito bem. Mas existe o mundo real. O mundo real é o mundo do império. O mundo real é o mundo do império. Não é o mundo esse que estávamos comentando, né? É o mundo onde há um império. Nitidamente, né? E este império, não, a ele não lhe agrada a soberania dos estados nacionais, das suas províncias, né? Então, por exemplo, não agrada ao império americano a soberania da Venezuela. Porque a Venezuela não tem direito de se organizar como quiser, né? Então, é um processo de intervenção, de pressão, tudo ilegal, aliás, tudo fora daquele mundo ideal, de que somente o Conselho de Segurança pode aprovar sanções em relação a um Estado e tem um certo procedimento, não. Né? Quer dizer, os Estados Unidos, como centro do império, como o império, né? Ele impõe sanções, impõe sanções à Venezuela, impõe sanções à Cuba, há 50 anos, impõe sanções à Coreia do Norte, aplica sanções à Rússia, à China e assim por diante. E, em geral, pode fazer prevalecer o seu modo de organizar o mundo, os seus princípios, né? Os seus princípios. e que são de diferentes aspectos. Mas, digamos, o primeiro deles é que o império considera que os países devem ter uma organização capitalista de produção. se um país tem uma organização socialista, ou, ainda que um pouco, se você puder, pode classificar o socialismo como maior ou menor intervenção do Estado, né? Um grau máximo de intervenção do Estado ou graus menores, né? Mas, se houver intervenção do Estado que restringe a ação das mega empresas multinacionais e especiales americanas, que são as mais poderosas, né? Do mundo. Aí, começamos a ter o problema da província com o império. A segunda é o desarmamento das províncias. Desarmamento das províncias. E a concentração do armamento no império. Então, ele promove o desarmamento das províncias para a grande alegria das províncias. Nós somos pacíficos. Nós, nós somos pacíficos. Nós não queremos a guerra. E eles altamente armados. Altamente armados e se armando e desarmando os outros. O que, naturalmente, facilita eventuais intervenções. Se o outro país está desarmado, por que que, por que que até hoje a Coreia do Norte não foi invadida e destruída? Uma razão simples. Porque tem armas. E aí, aí complica. aí dificulta e tudo. Então, fazem um esforço permanente. Tem todo um programa de desarmamento que começa com as armas de destruição em massa. Armas nucleares, biológicas, químicas e assim por diante. e os seus veículos de transmissão, que são os mísseis. Não adianta ter uma arma nuclear se não houver um veículo que leve aquela arma. então, então, há todo um grande, enorme processo de acordos de restrição dos armamentos, mas que preserva essa possibilidade desde o tratado de não proliferação, não proliferação, mas nuclear, de 68, e que os Estados Unidos, junto com a União Soviética na época, criaram esse tratado, se atribuíram a possibilidade de ter armas e mais a três países, dois que já tinham e a China, não é? Enquanto, por acaso, esses são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Por acaso, não. São os membros permanentes. Não tem acaso nenhum. Não é? Então, nas províncias, reina aquela alegria. Vamos assinar mais um tratado de desarmamento de armas convencionais. Ah, que alegria. Que alegria. Que alegria. Porque todo mundo mora alegria, né? Nós somos parceiros, somos bonzinhos, né? Né? E pronto, né? Diga. Ótimo, tá bom. Pode transmitir à vontade. Tudo que eu digo é público. Pode ser publicado e reproduzido à vontade. Né? Muito bem. Então, esse é um segundo princípio, né? Porque isso garante a possibilidade de intervenção. Né? Facilita. Se o país não tem armas, nem mesmo. E a transformação das forças armadas desses países, províncias, né? Em forças policiais. Por que forças policiais? Por que a força policial usa um armamento de menor calibre, é um armamento mais simples e que se dedique ao combate ao narcotráfico, ao crime transnacional, etc. Né? Certo? Muito bem. Um terceiro aspecto importante da política do império e que isso afeta obviamente a soberania. É óbvio. Né? É óbvio. Um terceiro aspecto importante é o livre acesso aos meios de comunicação. Livre acesso para poder formar o imaginário das pessoas. Né? E o livre acesso à internet. Então, sempre que há um uma questão de regulamentação do uso da imprensa ou da internet, há uma reação muito forte. Estados Unidos que são um império, né? Depois, há outros pontos importantes e que isso naturalmente afeta a soberania, né? Queria mencionar que essa fazer uma pequena volta, essa interferência, constituição do império é algo que é típico do sistema internacional. Antes, o império americano era o império britânico. Né? Os grandes impérios a partir da revolução industrial, o império espanhol, o império português eram impérios subdesenvolvidos. Não tinha indústria, foram rapidamente superados, não é? Mas, sempre na constituição dos impérios, o império teve a... teve... nunca teve... nem mesmo no império romano havia uma administração direta das províncias. dominantes, eram os próprios... os próprios... as classes dominantes nas províncias que colaboravam com o Roma, assim como no caso do império britânico. O império britânico nunca teve na Índia mais do que 200 funcionários. Nunca teve mais do que 200 funcionários para uma população enorme, porque as próprias classes dominantes lá colaboravam. Não tem nenhuma semelhança com o Brasil, não, né? Nenhuma, só... Nós não temos nenhum administrador americano e nenhum ministério. Nós temos brasileiros que são vinculados, né? Esse processo de formação dessas classes, eu estou fazendo, voltando um pouquinho, voltando não, só para mostrar esse aspecto, vem do passado. Desde que o Brasil começou a se organizar, ele se organizou em função de outros mercados. Então, no início, a produção de açúcar ali se forma uma classe hegemônica profundamente vinculada aos interesses europeus, interesses holandeses. Mais tarde, o Brasil se torna, muito mais tarde, grande produtor de café e os Estados Unidos são o principal comprador do café brasileiro. Café é o principal produto, os Estados Unidos o principal comprador. Nossas classes produtoras de café no Brasil tinham visto os estreitos, os compradores de quem e onde também importavam os bens de consumo que não eram produzidos aqui, aqueles mais jovens aqui, se lembram da época que a gente importava até caixa de fósforo, até caixa de fósforo, que é um produto simples, até fio de linha, produtos relativamente simples, não produzidos. Nós estamos novamente nesse caminho de exportar alguns produtos primários e importar todos os produtos industriais. Muito bem, e essas classes hegemônicas têm esses vínculos estreitos. Há uma interrupção a partir de 30, houve uma mudança na construção de um Estado moderno a partir de 30, mas sempre resistida, sempre resistida. E hoje, o atual governo procura fazer o que Fernando Henrique prometeu no discurso de posse, acabar com a era vacas. Declarou isso no discurso de posse. Vamos acabar com a era vaca. Então, vamos voltar a descentralizar, devolver o poder aos Estados, transcriver as vergas, tudo isso, acabar com a atividade do Estado, acabar com as empresas estatais, do Estado Central, acabar com as universidades, acabar com isso, acabar com o Estado, acabar com o sistema de previdência, e assim por diante. Muito bem. Então, naturalmente, nos Estados Unidos, como centro do império, tem como sua principal área de influência mais importante, o Caribe, ali, e o norte da América do Sul. Não é a África, não é uma área importante, não é também, de forma alguma, a China é muito importante, por outras razões, mas a área estratégica que eles exercem completo domínio, é sobre o Caribe, a América Central, o canal do Panamá, porque aí é fundamental, o canal do Panamá é fundamental para a economia americana e para as forças armadas americanas, que permite o trânsito do Atlântico para o Pacífico, sem ter que dar a volta no sul da América do Sul, que aí leva um tempo muito grande, e o norte da América do Sul, daí a importância da Colômbia, da Venezuela, e assim por diante. Então, essa é uma área que desde 1823 o presidente de Bombo declarou se a América para os americanos, se aqui os potências europeias não poderiam ter, mas era a América para os americanos do norte, do norte. Nunca foi uma ideia de igualdade, inclusive as declarações de todas as lideranças americanas na história são muito depreciativas das repúblicas. Então, por exemplo, o que foi o Wilson que declarou? eu vou ensinar essas repúblicas a eleger boas pessoas, a eleger bons homens. Por várias razões. A primeira, por uma razão religiosa. São eles protestantes e as repúblicas latino-americanas são todas católicas. E o catolicismo era inimigo do protestantismo acirrado, os chamados papistas. Não era? A igreja católica só foi permitida na Inglaterra por volta de 1830. 1830. Muito bem. Então havia um problema religioso. segundo o problema racista. Porque eles consideravam uma raça inferior. Não só da sua origem, como também pelo fato de ser miscigenada. Coisa que não é propriamente do agrado dos americanos e dos protestantes. Não é? de forma alguma, não é? Não é verdade? Então você tem esses dois aspectos. Um outro princípio que eu não mencionei no início, mas é que o império diz, olha, nós queremos ter acesso a todos os mercados e a todos os recursos naturais. Não pode haver restrição de acesso. nas províncias. Então a legislação que proíbe ou dificulta o acesso das grandes corporações à exploração ou de mercados ou de recursos naturais, ela é muito combatida pelo império e seus representantes aqui. então, por exemplo, na questão da legislação do petróleo no Brasil, né? A questão da legislação de parceria, né? Por muito... Bem, a Petrobras desde o início foi combatida desde o seu início. Desde o início, né? E aí tivemos um senador gentilmente que se prestou para fazer a modificação da legislação, né? Então, aparentemente, não houve nenhuma interferência na soberania. Nenhuma. Pronto? Assim? Tá bom. Tá bom. Eu vou... Fonto abaixo. Deve ter melhorado um pouco, né? Deve ter melhorado. Eu mudei... Mudei a posição aqui do microfone. Bem... Então, tudo se... Essas infrações de soberania, essas violações de soberania, elas se dão de uma forma indireta. Né? São os próprios nacionais aliados ao Império que promovem essa modificação. Né? Então, por exemplo, sei lá, o acesso a... Todo dia temos um jornal, já tem um pouco um pouco monófono, vocês acompanham, sabem disso, né? A questão... É... da mineração, a questão do uso de terras indígenas, tudo isso é de interesse das grandes corporações, né? É verdade. Toda a legislação trabalhista, né? De redução dos direitos dos trabalhadores, né? Isso tudo é de interesse das empresas. certamente, né? Isso tudo é feito sem que haja uma interferência direta, aparente. É feito através dos seus representantes, né? Não é verdade? Enfim, Então, a... Essa... 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 violação de soberania, ela permanece. Permanece todos os dias, em todos os setores, né? Um outro objetivo, um outro objetivo do Império é alinhar esses países na sua política internacional. Então, quando eles... Há? Tem vários processos para isso. Primeiro que as decisões do Conselho de Segurança são obrigatórias para todos os membros da Nação Unida. Mesmo aqueles que não tenham participado das discussões, não sejam membros do Conselho, tomada uma decisão pelo Conselho de Segurança, o Brasil, mesmo sem estar presente nas discussões, é obrigado a seguir. E todos os demais Estados-membros, né? Então, no caso da região, desde a Doutrina Morro e depois do Corolário Cusibor, né? Os Estados Unidos sempre procurou alinhar os países da região nas suas iniciativas. Sempre. Hã? Sempre. Procurar alinhar. O outro princípio é a questão de ter um sistema de solução, controvérsia sobre o seu controle, que é a OEA. que é a OEA. Onde eles, em vez das questões de ir ao Conselho de Segurança, digamos, há uma divergência entre dois Estados. Digamos, entre o Equador e o Peru. Em vez da questão de ir ao Conselho, que poderia ir, todavia, como existe a OEA, ela é decidida na OEA. Na OEA, os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Hoje em dia, um pouco menor, mas já teve uma influência muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, quando foi criada a Unassum, isso significou uma infração direta a esse princípio. E, aliás, durante o governo do presidente Lula, de uma forma não revolucionária, não agressiva, mas muitos desses princípios foram violados. Como a legislação da parceria no Graçal, por exemplo. Como a questão, vou dar alguns exemplos, do conteúdo nacional que discriminava a favor das empresas, nem eram nacionais, instaladas no Brasil. Não necessariamente nacionais. E assim por diante. já tomou a questão da iniciativa junto ao Irã, junto com a Turquia, e assim por diante. Muito bem. Então, este é o outro princípio. Agora, o princípio mais importante para o Império, ele é político que não se opõe aos seus interesses. Não se opõe aos seus interesses. E para isso, né? E para isso, há muitos recursos, né? Colaboração interna e muitos recursos para ser midiáticos e assim por diante. Hoje em dia, até mais sofisticados, né? mais sofisticados através da mídia, da internet, e assim por diante. Então, nós temos aí, na minha opinião, uma questão, um desafio muito grande, que é uma luta permanente pela soberania, pela redução dessa influência externa e interna. Porque ela é externa, mas ela se efetiva através de representantes internos. Não houve nenhum deputado ou senador americano no Congresso para aprovar nenhuma legislação. Eram todos brasileirinhos. Todos brasileiros. E assim, assim vamos, né? Então, essa é uma luta muito importante, uma luta que se conjuga com a questão da democracia, do desenvolvimento e dos direitos sociais. São todas elas relacionadas. Não é possível ter soberania de movimento. Não é possível. Não é possível. eu, como eu estou falando de memória, esqueci de mencionar outro princípio do Império, que é impedir o desenvolvimento de indústrias avançadas, que são a área nuclear, a área espacial e a área da tecnologia da informação avançada. Não é cartão de crédito, assim. não é relevante. A tecnologia da informação realmente avançada. Não é? o presidente Lula que foi o contrato com a França para a construção dos submarinos. Não, ele estava assim. Aí eu falei, não é assim. Só que, não estou com vergonha de falar aqui não. Mas está melhor já. dentro da indústria nuclear e o fortalecimento do programa espacial. Na direção da voz. Entendi. Pronto. Aí eu venho. Samuel. Eu queria só dizer o seguinte. Naturalmente, tem o Império. Aí, Márcio. As províncias são de diversos tipos. Províncias de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, de corta classe. Agora, as de primeira classe são algumas europeias, mas são províncias. Se enquadram direitinho. Sempre que os Estados nos determinam uma linha política, podem até, no início, reclamar, chiar. não sei o que, mas dali a pouco está tudo enquadrado direito. Aplicando sanções à Rússia, rejeitando a presença ao silêncio. Tudo direito. Não demora um pouquinho mais. Diga. Assim? Aí. Aí. Eu pensei que fosse assim. É. Aí. Tá bom. Aí. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Samuel. Obrigado. Tadeu. Bem. Então, a questão do... Aí. Fora do império, tem os adversários do império. Que são a Rússia e assim. A Rússia e assim. Né? E aí. Ah. Aí. Se uma província resolve se aliar de alguma forma com esses adversários, aí é quase que um pecado mortal. Não é, Tadeu? É um pecado mortal. Uma coisa grave. Porque você está dizendo, olha, estou me aliando com o seu inimigo. Não é brincadeira, não. Né? Os documentos americanos chamam a Rússia e a China de inimigo. Não é... Inimigo mesmo. Não é. Quem tiver oportunidade pode consultá-los. Né? Não, não tem o que mesmo, não. Né? Não é verdade? Então, a questão dos BRICS foi muito importante. Foi muito... Foi muito bem lembrado. Por quê? Muito importante. Bem, o apoio ao Venezuela, a formação da UNASUR e assim por diante. Uma lista de... Uma lista de iniciativas que foram... Não foram tomadas de uma forma violenta, nem revolucionária, né? Nem arrogante, não. Mas... Todas elas registradas. Lá em Uosto. Lá, eles não brincam em serviço. Queria dizer isso. Não estão ali de brincadeira, não. Não estão ali... Como é que é? O que é, Samuel? O sono tá bom? Tá bom. Tá melhorou? Agora tá bom. Tá bom. Eles ali... Uma política do império é muito complexa, né? Muito complexa. Trata com muitos interesses diferentes. Né? Por exemplo, os Estados Unidos lidam com a Índia e com o Paquistão. São países que tem... Não é coisa delicada. Tem que... Tudo muito pensado. Não é... Não é feito de improviso, não. Sabe? Muito acompanhado de perto, né? Serviços de informação. Então, vocês acompanharam a questão da NSA, né? Todo o sistema de espionagem mundial. Todos os e-mails. Todos os telefonemas. Tudo registrado em computadores poderosíssimos, né? E processados, né? Sem contar a CIA e outras agências, né? Com autorização, inclusive, pra matar. Quando se vê o regulamento da CIA tem autorização pra matar. Não é... Não é... Assim, não. Né? Então, tem esses... Mais ou menos são esses os princípios, né? Então, aqui, no caso da nossa província local aqui, né? Da nossa província Brasil, né? Eles tiveram êxito porque elegeram elegeram um presidente que chega a ser excessivo no seu amor. Isso pode ser inconveniente. Isso pode ser inconveniente. Não, não, não convém muito, não. Porque, como se dizia antigamente quando era moço, assim, dá bandeira, né? Tá dando bandeira, né? O cara confessar o amor pelo trampo, pô, negócio, que é uma tremenda bandeira, né? Mas elegeram o sujeito. Quer dizer, era um sujeito que ele é. Ele acha que deve fazer tudo, como se dizia quando era moço, tudo que seu mestre mandar, né? Aquela brincadeira de crença, né? Fazer tudo que seu mestre mandar, né? Estamos nessa situação. de perda progressiva de soberania e cada vez de uma forma mais, de um modo mais formal, né? Então, por exemplo, o ingresso na OCDE, situação de aliado da OTAN, né? Talvez até ingresso na OTAN, porque a maluquice é muito grande, né? Isso cria cada vez restrições formais. o que dificulta, porque se amanhã o país deseja sair, né? Ele é acusado de romper os acordos e romper seus compromissos. País que não cumpre seus compromissos. Só quem não cumpre seus compromissos são os próprios Estados Unidos. Não cumpre seus compromissos porque é por isso mesmo. Né? Mas uma província não cumprir os seus acordos. Então, nessa situação que se encontra, né? não sei se... Samuel... Sim, diga. Ele é relacionado a Lava Jato com essa... Assim, bem, então, digamos, aí, depois disso tudo ocorrido, né? Você começa o programa de desestabilização do governo Lula, que começa lá no Mensalão. Começa lá na fundação do Instituto Milênio, de coordenação da imprensa, né? Começa a campanha do Mensalão, né? E segue. Mas aí entra a Lava Jato. A Lava Jato é um esquema daquelas classes hegemônicas que eu mencionei, são altamente vinculadas ao império. Aqui não tem ninguém das classes hegemônicas, não, viu? Não tem ninguém, não, né? Isso é outro tipo de pessoa, né? Não é verdade? É outro... Outro... Alguém perguntou... Não sei se perguntaram àquele escritor americano, Hemingway. Não sei se foi o Fitzgerald que perguntou ao Hemingway. Mas o que que os ricos são diferentes? É, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. Tem muito. Como é que é? Pois é, muito, muito mais. E também não são esses dirigentes, não. Isso tudo funcionário, viu? Temer. Tudo. Isso é funcionário. Bolsonaro. Tudo funcionário. Funcionário. Depois que termina, desaparece, some, né? Cunha. Tudo é funcionário, né? Esses generais, depois some, tudo vira funcionário. Não são das classes hegemônicas, né? Eu imagino. Imagino. Por favor. Fale um pouquinho mais alto, porque eu não... Fala o microfone. Nesse mês de agosto, né? Que se costuma falar o mês do cachorro louco, a situação está muito difícil. A gente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos militares, né? Quanto a essa questão da soberania no Brasil. Porque eu sinto que até dentro da esquerda tinham pessoas que tinham a ilusão de que existiam militares nacionalistas. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso atualmente. E também sobre a questão do império em relação ao Glim. A gente fica muito preocupado com a selvageria do que está acontecendo, do que aconteceu com Júlia Sange e outros mais. Então, se o senhor puder dar um prognóstico aí pra gente. Embaixador, a primeira a agradecer, né? Muito boa as observações. Eu queria que você explorasse a motivação econômica para que o Eduardo se torne chanceler. Porque o clã Bolsonaro tem toda a relação com a indústria bélica. Então, o negócio, pra mim, o grande negócio do clã são as armas. Mas, além disso, a gente tem a questão da Amazônia. Então, eu gostaria muito que você abordasse a motivação econômica para que o Eduardo Bolsonaro seja o indicado chanceler nos Estados Unidos. tenta responder, né? Eu vou me esquecendo, né? Primeiro dos militares. Veja, as forças armadas brasileiras, marinha, aeronáutica, exército. A marinha está em alto mar. Aeronáutica está no espaço. Então, a força que conta é o exército. Tá? Está mais armada, mais numerosa, que tem capacidade de atuação imediata. Claro que a aeronáutica poderia também colaborar, ia colaborar, e tal, mas, mesmo. E no exército sempre houve uma divisão. Não era todo mundo nacionalista, não. Sempre houve uma divisão. inclusive que levou a campanha contra Getúlio em 54. Foi quando o grupo mais conservador tomou o clube militar, a chamada Cruzada Democrática. Era esse grupo de militares, né? Não é verdade? Sempre houve um grupo militar, talvez até minoritário, desenvolvimentista, anticomunista, porém desenvolvimentista, não. Preocupado com a indústria, porque esse grupo reconhece que a capacidade de defesa depende da indústria e não da agricultura, não. Então, sempre houve esse grupo, né? Eu acho que, inclusive, foi muito árdua essa ideia de Fernando Henrique, não. De criar o conceito de sociedade civil. e os militares. Interessante, né? Tem a sociedade civil e os militares. O que divide a sociedade? Nenhum país do mundo ter respeito deprecia suas forças armadas. Não conheço. Qualquer país do mundo, o Estado, tem que respeito, né? Estados Unidos, China, Rússia, tem grande apreço com suas forças armadas. Né? Aqui não. Aqui criou-se esse... esse racha, né? Muito útil aos interesses dos sistemas. Muito útil. Muito útil. para dividir, né? De toda forma, há militares. Talvez, hoje, a sua maioria, mais... Como é que eu digo? Então... Inclusive, porque o Império tem programas de formação muito grandes, né? Desde que era a Escola das Américas, na época da Aliança para o Progresso, né? De treinamento de militares. De formação de militares. Todo ano são centenas de militares que vão para os Estados Unidos ser treinados. Né? De modo que cria uma massa de influência muito grande, né? Mas, eu acho que há ainda nas Forças Armadas, por exemplo, todo o programa do Submarino Nuclear na Marinha é um programa importante, que não é um programa alinhado com o Império, não. Não é, não. Assim como o programa nuclear do Exército, não é? Não é alinhado, não. É verdade. A aeronáutica é mais alinhada. A aeronáutica tem vínculos maiores com os Estados Unidos. muito maiores. Então, eu acho que é um pouco apressado a gente dizer que todos são não são mais o que era o nacionalismo e deixaram de ser. Eu acho que reflete um desconhecimento. essa posição acho que é porque talvez não haja um conhecimento mais profundo do pensamento, não é? São muito reservados, que é muito difícil você obter informações, não é? Muito difícil. Muito difícil. Mas há o próprio programa de lançamento de mísseis que era comandado pela aeronáutica era algo que não agradava não. Não agradava de forma nenhuma. Então, você tem... qual era a outra pergunta? Não, a senhora tinha feito outra pergunta. Ah, a do Glenn? Olha, eu acho que eu acho que o Glenn realmente tem sido essa questão do intercepto tem sido muito importante porque a Lava Jato tinha como objetivo como o Samuel mencionou não tinha como objetivo a luta contra a corrupção. O objetivo era atingir o Lula desde aquele powerpoint famoso lá do Dallagnol né? Era claro o objetivo era tirar o Lula da competição para garantir a eleição de uma pessoa mais favorável aos interesses do império. É isso. Um resumo pra coisa né? Porque ele iria ganhar possivelmente eleição. bem não vamos falar no período da presidência de um não vou mencionar porque não é muito conveniente não é? Não é muito conveniente nada conveniente não é muito conveniente não é muito conveniente eu acho que tem um grupo de pessoas que acham que o Glenn é ligado a um milionário que é ligado a um a cia não me interessa se o Glenn é ligado a cia ou não o fato é que ele está contribuindo pra desmoralizar esse processo da lava jato né? Isso é importante isso é importante não é? Tem aí a Fernanda ali deixa eu lhe dizer você tinha mencionado a Amazônia e as armas a família do Bolsonaro eu acho que é financiada a família do Bolsonaro a família do Bolsonaro é a família de milicianos milicianos não acredito que eles sejam ligados às armas em termos de dinheiro e coisas assim extraordinárias não, sabe? Eles são milicianos mesmo e o Flávio condecorou um miliciano que estava preso põe na cadeia dá uma metalha ao miliciano é uma coisa extraordinária isso eles são milicianos a linguagem é a linguagem de butiquim mas não é de butiquim é do butiquim mais 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 pessoas não sei tu chega no butiquim aquela roda de amigos ali tomando tomando cachaça e diz pois é a mulher tem que apanhar mesmo aí todo mundo grita é isso mesmo é isso mesmo bandido bom e bandido morto aí todo mundo grita é isso mesmo é aquele nível associado extremamente primitivo são milicianos nitidamente apoiado pela milícia apoiado pela milícia eles são eleitos pela milícia você já imaginou se você morasse num lugar controlado pela milícia e o cheiro da milícia disse ação olha o senhor nosso candidato é esse aqui o que você diz fica tranquilo vota nele acabado essas medidas sobre desarmamento beneficiam a milícia que essas armas não vão ser compradas pelas pessoas de classe média nem pelos trabalhadores vão chegar tudo na milícia isso tem efeito sobre a posição do exército por relação a isso não está muito preocupado porque os armamentos são cada vez mais pesados isso é muito delicado o Eduard eu acho que não faz muita diferença não sabia apesar de todo o escândalo que apresentou porque se o Trump ligar para o Bolsonaro ele fala para o Bolsonaro o presidente ele liga para o Bolsonaro e fala para o Bolsonaro não precisa do filho não nem o Trump vai falar para o filho você imaginou se o Trump tem tempo para falar para o Eduardo Bolsonaro não tem tempo para isso não tem tempo para isso você está preocupado com a China preocupado com a Coreia preocupado com o Israel preocupado com enfim vai falar com o Eduardo Bolsonaro o que o Eduardo vai dizer para ele uma palavra só sim ele vai falar alguma coisa e o Eduardo vai responder sim e aí se ele fala com o próprio Jair fala com o que você quiser liga para o Jair e fala para o Jair não precisa não precisa não é necessidade eu acho que não faz uma diferença compreendeu claro que se eu fosse um profissional lá haveria uma certa mas eles tem acesso direto aqui tem acesso direto a todos os setores do governo a embaixada americana tem acesso direto a tudo 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 não tenha dúvida então eu acho que sabe foi até bom para nós porque é uma coisa de nepotismo tão declarado tão tão ostensivo né o que é motivo para impeachment se for o caso né é uma coisa tão é uma coisa extraordinária Samuel diga fala Samuel eu respondi respondi faltou alguma faltou a Amazônia né já estão lá não se preocupem já estão lá já estão lá por favor então bom dia eu milito no movimento ambientalista de Itapema Santa Catarina e a nossa preocupação além de toda questão trabalhista toda a destruição que está acontecendo das políticas sociais públicas em relação também ao meio ambiente e a Amazônia é isso é desesperador além de situações também né a gente não saberia na verdade elencar o que é mais grave porque é um contexto tão grande de desgraça que a gente fica atônico todo dia acontece você não sabe o que é pior que está acontecendo né e então nos preocupamos com essa devastação tá vai entregar vai devastar tá tudo na mão dos ruralistas dos madeireiros e por aí como é que a gente vai fazer para recuperar isso né essa é a grande o grande desespero nosso como é que a gente vai fazer depois quantos anos vamos demorar para conseguir restaurar um pouco de dignidade no ar na saúde em função das árvores em função de todo o ecossistema então quem sabe o senhor pode nos dar uma luz outra coisa que nos desespera também essa entrega privatizações desmedidas como a gente faz para recuperar isso não teria que ter uma lei por exemplo o mandatário o imperador o presidente não possa simplesmente fazer as mudanças não teria que passar por uma uma consulta popular nós não temos nada na constituição que possa nos garantir isso é uma pergunta na questão da Amazônia do ponto de vista ambiental já tivemos a solução dois dias atrás já tivemos a solução de modo que não há mais nenhum problema está tudo resolvido não há nada que tal isso é um nível miliciano de tratar dos assuntos entende a coisa não interessa não interessa não interessa então digamos isso faz parte objetivo do império de ter acesso a todos os recursos recursos minerais recursos da biodiversidade e o estado brasileiro pouco fez para preservar a biodiversidade permitiu a entrada dos cientistas estrangeiros disfarçados de missionários e assim por diante foi algo muito que falhou-se muito de modo que já estão lá já estão lá há áreas que dominam os estrangeiros lá na Amazônia e na medida que liberarem a mineração em áreas indígenas haverá acesso a áreas enormes áreas enormes os indígenas nem sempre são indígenas como a gente gostaria que eles os indígenas às vezes são seduzidos muita grana muita grana aqueles chefes que paria naturalmente não são todos há muitos casos desses não é? a senhora não sabe disso? não é? não é verdade? mas a questão da droga que estão drogando droga, indígena fazem diálogo muito contra a banda que é preciosa muito contra a banda de diamantes muito tudo aí é muito de modo que já estão lá aí aumentar na medida que liberarem as terras indígenas para a mineração né? tem o Samuel lá e tem peraí já tem mais uma pergunta aí que já foi feita agora dá mais um na sala isso é desvio e tudo tudo a gente tem um congresso que não existe tudo isso é o mesmo esquema é o mesmo esquema o senhor que trabalha no congresso sabe do grau de arbítrio né? que é exercido né? pelo presidente do senado pelo presidente da câmara é um grau de arbítrio gigantesco para votações e assim por diante então a gente achar que ali você vai ter uma possibilidade de legislação não no momento na época na época anterior houve na época do presidente Lula inclusive ele tinha maioria no congresso e aprovava legislação né? importantíssima apesar apesar de nem o PT ter um número pequeno de deputados relativamente de senadores né? mas ele conseguia formar uma parlamentar para aprovar projetos de grande importância né? grande importância então como é que nós vamos recuperar? eu acho o seguinte vamos recuperar se nós ganharmos essas eleições é simples se nós não ganharmos essas eleições eles ganham as eleições se eles ganharem as eleições continuam se é que continuam pior né? então nós temos que ganhar as eleições temos que ganhar as eleições a primeira coisa para ganhar as eleições é saber que nós não temos mais do que 30% então tem que empurrar tem que ampliar tem que fazer aliança e tem que fazer aliança com os golpistas parar com essa conversinha de golpista porque isso foi todo mundo né? se não quiser fazer aliança fazer aliança com o que? aí a gente perde as eleições e se perder perder quem ganha ganha leva tudo leva tudo e agora claro que ganhou de forma irregular e assim por dia mas o fato é o seguinte ou ganhamos as eleições ou essa situação se perpetua se ganharmos aí vamos ver como é que faz para reverter o que foi feito como eu acho que a maior parte dessas transações das privatizações são ilegais tudo ilegal tudo ilegal maracutaia o diabo a quatro né? preços vis né? então tudo isso pode ser examinado com muita prudência porque lá em cima tem tem um império né? nós não estamos aqui no sozinhos sozinhos não tem os interesses deles não tem que ser feito com muita progredência porque senão não dá certo né? até por causa dos seus aliados internos acho que o Samuel está na frente tá? é você ou o Paulo? por favor bom então temos então eu queria se eu pudesse articular um pouco porque mesmo antes do do golpe nós já vivenciávamos uma situação um parado só que o presidente da da Fiesp não tem indústria a indústria nacional já vive mais do rentismo do que da própria produção e essa questão do golpe ela trouxe ainda uma destruição da engenharia nacional né? e a pergunta fica como se pretender soberano né? com um parque industrial que não produz e em paralelo a isso riquezas como nós tínhamos no caso do pré-sal né? que vão né? são riquezas que estão se perdendo pelo menos estão aí apenas para produzir eventualmente um pouco mais de tributo mas é aquele aspecto soberano que se tinha com essas riquezas se perdeu então como articular isso dentro de um contexto de busca de soberania então eu acho que eu acho na opinião né? eu acho que cada uma dessas medidas não mereceria um esclarecimento de partido um esclarecimento simples se o senhor perguntar eu acho perguntar um desempregado o senhor acha que as nossas riquezas naturais estão sendo roubadas? o que ele me diz? meu eu quero emprego meu filho o que você acha de impressão isso pra o que? eu quero emprego eu quero trabalho eu quero levar pra casa o feijão e o arroz entende? essas coisas são coisas sofisticadas não pra maioria dos eleitores não são os eleitores estão em trabalho 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 não é nada sabe? porque o senhor que está desempregado ele quer trabalho não quer outra coisa não não é? não é? não é? não é? trabalho quer chegar em casa levar o dinheiro pra mulher ir no mercado comprar lá um feijãozinho um arrozinho não é? pagar o aluguel porque se não se for pagar o aluguel vai pra rua vai ficar debaixo aí de um ou vai morar na casa de alguém né? se tiver alguém né? então tá trabalho hoje nós vamos empatizar empatizar as demandas tá empatizar as demandas do povo que é lá que tá o voto é lá que tá o voto não são não são 13 milhões não na verdade são 20 e tantos milhões né? de desempregados desalentados assim por diante são 20 e tantos milhões né? sem contar os que tem parentes eu acho que aqui não sei mas eu pelo menos tenho dois parentes próximos desempregados então é difícil não ter na família alguém conhecido desempregado um parente mais próximo menos próximo né? de modo que agora é o claro é mesmo desculpa eu acho que eu me desviei do tempo nada da engenharia não claro que aí tudo isso exige a engenharia nacional foi desconstruída pra dar espaço pra engenharia estrangeira tudo que destrói as empresas de engenharia que são as poucas grandes empresas nacionais sobreviventes como exige a necessidade de um enorme plano de infraestrutura né? isso abriu espaço para as empresas estrangeiras fala Samuel na verdade o embaixador Samuel já respondeu de certa maneira mas eu queria talvez chamar ainda sua contribuição no seguinte eu muito as pessoas angustiadas com isso e até com uma acontecendo até com um sentimento de impotência tem pessoas inclusive caindo em situações de saúde de depressão tem gente morrendo de tristeza né? porque de tristeza também se morre o corpo pode deixa de se abandona e eu tenho conversado tenho tido o privilégio de quando em quando conversar com o embaixador Samuel e gostaria que aqui pudesse dizer também o que nós que eu tenho visto que um alento que é o fato de que tudo que sendo desconstruído e destruído que é a missão a que se autoatribuiu o Bolsonaro e disse isso claramente nos Estados Unidos que eu tenho que destruir muito antes de construir e ele tem essa determinação de destruir na visão dele ele tinha que ser bom e está destruindo por exemplo destruindo os símbolos tentando destruir Paulo Freire quer dizer não é só a privatização é destruir a identidade o nosso sentimento de brasileiro ontem eu assisti vou deixar sugiro até Neda Nagli entrevistou Bolsonaro eu ouvi uma hora e pouco de entrevista porque a gente pega os minutos de bolsonarismo eu acho que vale a pena aquela uma hora tanto para ver no conjunto o que é essa pessoa que está presente então Samuel eu te pediria que você dissesse como você vê que tudo pode ser construído ou seja tudo isso que está sendo feito que a gente pensa assim meu Deus do céu foi a BR a gente fica triste e preocupado e quase as pessoas podem estar querendo desespero a BR está indo a Embraer já foi e não tem mais saída não adianta então quer dizer como é que você vê a reconstrução nacional depois desta maldição pela qual nós estamos passando olha deixa eu me comentar é o seguinte em primeiro lugar eu acho que cada um de nós deve procurar participar participar se informar se mobilizar não sabemos que vai haver uma reunião em algum lugar ir lá participar apoiar não não é verdade primeira coisa isso é o que cada um pode fazer a seu nível individual não na sua organização aqueles que tem igreja na sua igreja estimular o debate e assim por diante isso aí é fundamental porque substitui o pessimismo pela ação né substitui pela ação e aí você sente como hoje estamos todos aqui todos aqui participando tentando participar trocar ideias fazer amizade se informar mobilizar aqueles que aqueles que chamaram outros para vir aqui não é não é verdade quer dizer é isso agora nós temos que ampliar ampliar se não ampliar não ganhar se não ganhar não tem o poder de legislar e de administrar e para poder reverter tudo isso que está se falando privatizações tudo isso é preciso ter o poder de legislar é preciso ter o poder de modificar né porque eles estão tentando consolidar na legislação e na constituição as suas políticas né então se não tem o poder de legislar tem o poder de reclamar de protestar que é muito bom tudo isso é muito importante são agora é muito importante né mas na hora de modificar a lei modificar a situação econômica digamos né digamos legislação trabalhista como é que você faz para recuperar os direitos ficar a lei né as leis trabalhistas né na verdade para modificar as leis trabalhistas tem que ter no executivo e um grande apoio no legislativo né que pode ser construído né então eu acho que a consciência de que nós temos que ampliar nossa atividade política ampliar para conquistar pessoas que digamos se equivocaram né digamos assim né sem antagonizá-las nós temos que ter bandeiras de luta que sejam aceitáveis né por democracia democracia é uma bandeira de luta que dificilmente a não ser aquele núcleo mais duro de pessoas muito autoritárias são contra né as outras pessoas em geral são a favor da democracia né democracia desenvolvimento né soberania as pessoas em geral são a favor né agora se nós tivermos bandeiras que dividem aí se torna mais difícil né a bandeira do emprego por exemplo é uma bandeira que não divide né é uma bandeira que não divide a luta pelo emprego né é importante e não divide é difícil alguém dizer que não quer que haja emprego né que as pessoas não estejam empregadas né quem é que fazer meu nome é Vanderli Pereira não sou filiado ao PT mas sou simpatizante do PT e a pergunta que faço para o embaixador se não seria o momento de começar a explorar a prisão do Lula como um devócio devócio na Roma Antiga era quando o general se auto imolava em defesa de uma causa então eu vejo a prisão do Lula como pensando como o nosso grande presidente foi uma pessoa que está se entregando em favor de uma causa a causa maior reverter essa situação caótica que o país está passando não seria oportuno a militância começar a batalhar em cima desse negócio do Lula dessa auto inolação que ele está fazendo pela causa desculpa eu não entendi bem o que a militância tem e ele não vai parar o que essa prisão ele não quer sair da prisão porque é uma prisão impusta então ele está mostrando o seguinte gente eu estou sendo punido erradamente erroneamente então ele se recusa a sair da da prisão por essa coisa que o brasileiro tem que sair mas ele ele não claro sem dúvida não totalmente o que eu quero dizer é que ele tem sempre dito que ele quer provar que é inocente que ele só quer sair sim mas aí alguém tem que dizer a ele então para ele sair né deixa eu lhe dizer deixa eu lhe dizer a luta pelo lula é extremamente importante extremamente importante a luta pela liberdade do lula é extremamente injusta e assim por diante eu acho que nós temos que prosseguir com ela agora ele naturalmente sabe até pela sua capacidade política que o que que é melhor e ele tem acertado porque o impacto dele não ter por exemplo pedido asilo numa embaixada que havia pessoas que achavam que deveria pedir asilo foi bom porque seria muito depreciativo para ele muito muito a manchete no jornal seria lula por então fica bastante avançada eu não tenho para escolher candidato para escolher candidato é um desastre é um desastre absoluto que eu trabalhar na situação política disse mas como é que é disponível não sei mas deixa eu lhe explicar ninguém está mais interessado quem está desempregado quer trabalho não quer saber de mais nada se eu tivesse com conversinha de qualquer outra natureza eu disse olha está tudo bem eu estou de acordo tudo de acordo mas eu quero é trabalho o que vocês estão fazendo para me dar trabalho se a gente não tiver o que vocês estão E aí E aí É Devido a adiantar da hora Eu gostaria que foi muito boa Tá sendo muito boa a conversa Agora me preocupa Muito é o seguinte, essa visão da gente de falta de saída e de dispersão de bandeiras inclusive a questão de soberania que vem junto com um montão de outros até com aquela coisa do meio ambiente que foi falado essa semana que inclusive viralizou todo mundo comentando nas redes mas eu acho que é o seguinte Samuel, do que você falou você falou uma coisa muito importante que a pessoa quer trabalho e eu acho que a gente errou durante um tempo a gente errou que eu falo socialistas, pessoas que pensam no mundo novo, no processo revolucionário de deixar que se a gente ficasse com essa visão do emprego como sendo a solução para o trabalhador e não a propriedade dos meios de produção a gente perdeu a visão da utopia a gente tem de voltar aos clássicos imagina na revolução russa que parâmetro que eles tinham para lutar tinham alguma esperança de um mundo diferente lutaram por uma libertação e com a visão muito concreta contra a opressão e com a visão utópica e tentaram construir uma coisa se construíram ou não aí é outro problema então me parece a necessidade de recuperar uma visão utópica de recuperar uma estrela que nos guie num rumo determinado e unifique as forças unifique as forças numa bandeira que some um potencial de modificação eu acho que a bandeira Lula livre é muito importante hoje porque ela está unida a todo mundo e o Lula é um símbolo no entanto ele é um símbolo e é uma bandeira estratégica no momento mas ele tem de ser somado a uma visão de modificação desse mundo e que a modificação desse mundo passa por essa questão não adianta a gente pensar de emprego pensar de coisa assim porque emprego para ser explorado pelas multinacionais isso é uma visão limitada mas é uma visão necessária da pessoa mas não resolve o problema o que você acha disso? olha digamos digamos esse é um eu estou de acordo com você que você precisa ter uma autoprima a construção do socialismo etc agora eu estou de acordo eu estou de acordo não tenho nenhuma dificuldade nisso acho porém que de um ponto de vista prático prático operacional nesse momento nesse momento também tendo em vista o nível o nível de um lado cultural da população o nível político da população a própria exploração do anticomunismo e do antissocialismo e assim por diante não é? é uma bandeira difícil de você levar difícil não é fácil não então tem uma dificuldade prática claro que você pode você tem lá eu meus amigos do partido comunista marquistista leninista conhece? lá no Rio de Janeiro é eu conheço eu conheço né lá no Rio né agora é um grupo de pessoas muito pequeno muito pequeno né tem o partido PCO né tem outros né o que eu estou querendo dizer é que é um conjunto primeiro que é naturalmente uma tarefa permanente do império de desmoralizar no império das classes hegemônicas de desmoralizar desmoralizar os comunistas os socialistas os trabalhadores não é só os trabalhadores desmoralizar os trabalhadores desmoralizar os trabalhadores não é só não é só e eu acho que do ponto de vista pragmático diante do que nós estamos vivendo diante dessa circunstância em que nós estamos dentro do mundo né nós não estamos aqui num país isolado né nós estamos dentro de uma situação imperial situação imperial viu nem basta ver a atuação no império aí pelo mundo afora não é brincadeira não nós estamos sofrendo essa ação de destruição indireta da soberania né por agentes internos né então vamos fazer isso o importante não é o emprego agora para quem está desempregado é muito importante é uma questão inicial você não tem dinheiro não tem dinheiro para comprar comida pagar pagar escola pagar aluguel não tem dinheiro não tem salário não tem salário não tem salário para desempregado multitacionário vai perguntar um desempregado se ele quer ser empregado de um multitacional ou não vai dizer que sim pô dizer que sim pô estou aqui estou aqui sem pagar aluguel há três meses vou ser despejado não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai Compreendo Mas a Bíblia fala Que o trono de Deus É o direito e a justiça Os juízes não tem que saber disso Bem, vamos Vamos fazer um A Tânia queria falar Olha, eu queria falar Se pedir licença, Samuel Você falou da colaboração individual De cada um, não é isso? Então, se me permite É o seguinte, as escolas de Brasília Todas as escolas Estão tendo votação para se tornarem Escolas militarizadas E várias já se tornaram E tudo isso depende Dos pais irem lá e votar contra Inclusive, numa dessas escolas Uma militar falou Eu fui militar a vida inteira E eu acho que é bom Só que ela não sabe a diferença De escola militar para militarização São duas coisas distintas A escola militar é uma vocação Que tem que ser respeitada A militarização, não Que vocês espalhem para o Brasil É isso Porque televisão não está dando Não está nada E já atingiu as escolas do plano, tá? Perdão, Samuel Muito bem Então nós estamos Agora na hora que eu vou me levantar E vou agradecer A atenção A todos Muito obrigado Pela presença Pelas perguntas Pela atenção E obrigado pela simpatia Um desejo A todos nós Muita sorte Luta Muita luta Temos muita luta Para a frente Mas É lutando que se vence Sem luta Não há vitória Muito bem Um abraço Um pedido Um pedido Um pedido E atingiu Um pedido Obrigado.